Fala galera do canal Nantogame12, seja bem vindo para mais um vídeo aqui no canal. É, eu sei, tô demorando muito pra fazer vídeo. É porque de vez em quando esse gravador aí de tela trava, não sei se vocês estão ouvindo o som. Mas hoje o vídeo de hoje vai ser o seguinte, eu vou traduzir as fotos do Henry Stickman, é, desse jogo aí, fude da prisão. Ok, eu tenho todas as conquistas já. Ok, bora começar o vídeo. Eu vou traduzir as vozes. Ei, você, você está livre. É brincadeira, mas você conseguiu uma caixa. Pode ficar com ela, senhor. Nós já verificamos para você. Certo, Dave. O que? Ah, é, 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 é claro que eu verifiquei. Você não verificasse por ele é meu emprego? Eu amo meu emprego. Adeus. E fica com a caixa. Pronto. Aceri. Oi. Oh, mano. Aceri. Uh. Aqui. Ah. 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 Hum? Hum? Hum. Hum. Hehe. Aha. Ah. 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 Ah, toma. Ah! Ah! Bonjour! Bonjour! Ai! Ah! Escapou! Proteja-se! Mas que... ... 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 Então galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, deixe o like, se inscreva no canal e falou! Ok!